E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo deste livro Agenda Cristã, obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 17, que fala assim, em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. E esse tema, assim, é muito interessante, porque muitas vezes nós não somos moralizados, somos moralistas, né? E nessa questão de nos sentirmos melhores que os outros, já é um fator que vai nos distinguir dessa pureza da elevação, que é a vaidade. Que é nos julgarmos superiores aos nossos irmãos, ou porque conhecemos mais, ou porque temos alguma coisa que o outro não tem, e essa alguma coisa pode ser até em termos de virtudes. Mas a gente, muitas vezes, não analisa que aquele que a gente está criticando, ele tem algo que nós não possuímos. Eu estou lembrando, certa feita, numa daquelas falas de orientação ao plano espiritual, havia um determinado grupo de atendimento espiritual em que um companheiro era muito complicado, muito complicado, e a pessoa responsável pelo grupo escreveu o plano espiritual pedindo uma orientação. E aí, o plano espiritual falou assim, realmente é um companheiro que tem dificuldade, mas observe, minha amiga, ele não falta. E sublinhou, não falta. E foi muito interessante que, naquele momento, aquela companheira percebeu que ela faltava. Ela faltava, é claro que por motivos justos, mas, às vezes, ela faltava. E ele nunca faltava. Ele era o primeiro a chegar, ele organizava a sala. Então, olha a virtude conquistada. E esta observação, meus amigos, serve até para a questão da família. Porque quase sempre a gente acha que pecador, que imperfeito, que tem dificuldade, é aquele que não pensa pela nossa cabeça. E a doutrina espírita, ela já nos dá recursos para nós percebermos como individualidades, com uma história própria, com uma fisiologia. Quando eu falo de fisiologia, não estou falando só no funcionamento físico, não. Mas no nosso funcionamento emocional, no nosso funcionamento psíquico, é diferenciado. Quando eu começo a me autoconhecer, começo a perceber como Jesus falou, Deus como pai, e percebo a grandeza da individualidade, eu começo a ter esse movimento de respeito pelo meu próximo, pelo outro. Então, o santo não condena o pecador, ampara o sem presunção. Quer dizer que eu vou aplaudir tudo? Eu vou aplaudir tudo? Não, eu não vou aplaudir tudo, eu vou ver que tem coisas que estão erradas mesmo. Mas aí, olha a misericórdia que eu tenho que ter. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurais que são misericordiosos, tem o argueiro e a trave no olho. E é comentando o que Jesus falou, anotado em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E aí, Kardec comenta que um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se. Kardec continua dizendo, né? Eu tenho que me olhar no espelho e me considerar como uma outra pessoa. E perguntando assim, o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Sem dúvida alguma, né? É o orgulho que leva a gente a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. E a gente lembra daquela frase, assim, fantástica, essa de Samson, que ele fala, né? Que o orgulho faz com que vos adorneis de virtudes que não possuís. É isso. Eu fico tão empenhada em renovar o outro, melhorar o outro, em condenar o outro, que aí eu me coloco como dona da verdade. Eu acho que eu não sou capaz de errar. Eu não vejo as minhas dificuldades só, né? Então, quando ele fala, ampara o sem presunção, é que muitas vezes a criatura está errada, está com dificuldade mesmo. Mas que tal chegar pertinho? Falar no ouvido? Ter cuidados? Cuidados, gente. Me lembro de uma canção, que eu não sei se a autoria é dele, mas que ele cantava, acho que é o mito do nascimento e brante. Não sei quem é o autor mesmo, mas eu sei que o mito do nascimento cantava, amor de índio, canta, aliás, amor de índio, e que ele fala, tudo que move é sagrado. Os companheiros das seitas orientais, eles colocam, né? O Deus que existe em mim, saúda o Deus que existe em você. Então, essa visão do sagrado no outro, ela é muito interessante. E quando eu olho assim, eu não tenho presunção, porque eu vou ver que Deus é o mesmo paizinho meu e do outro. E que existem espíritos superiores, imoralidade, né? E Paulo de Tarso fala isso. Mas os anjos que poderiam fazer diante de Deus, juízo, blasfemo em relação a nós, não fazem. Porque o superior mesmo, ele não condena, ele ampara. Ele observa a dificuldade e ampara. Ampara de uma forma direta ou muitas vezes de forma indireta. E aí, nesse momento, a gente pode parar e pensar quantos amparos indiretos a gente recebe na nossa vida. através de uma ligação, de uma mensagem, através da intuição, através daquela questão do sono físico em que eu durmo e acordo com uma ideia genial. E essa ideia muda a minha movimentação toda. Olha só, quanto amparo a gente recebe. E aí, dentro dessa linha, em verdade, capítulo 17, da obra Agenda Cristã, ele continua no seguinte parágrafo. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. E aí a gente começa a pensar na utilidade do conhecimento. A utilidade do conhecimento é para que aquele que sabe, ele esclareça aquele que não sabe, já que ele teve uma grande oportunidade, que é abraçar o conhecimento. Ele teve essa possibilidade de chegar ao conhecimento. E a gente sabe que não é para todos. Existem companheiros reencarnados em situações tão difíceis, tão dolorosas, que eles não têm acesso ao conhecimento. Então, está na hora de trocar, está na hora de enviar, está na hora de ajudar o outro. Isso é caridade também, esse esclarecimento fraterno, não esclarecimento presunçoso. Fraterno. E ele continua. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe as sendas. E isso está, assim, bem geral, para todos nós, todos nós mesmos. Como o nosso caminho é aclarado por esses benfeitores espirituais, por essa doutrina espírita que chega ao alcance das nossas mortes, das nossas necessidades. E vamos lá. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. Mas, essa doutrina, né, ela não nos insulta. Ela nos ajuda a tomar boas decisões, a entendermos o objetivo da nossa existência. esse é o grande ganho que a doutrina nos oferece. E continua o nosso André falando assim, o orientador não acusa o aprendiz tatiante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. E, nesse momento, vamos pensar em todos nós que, às vezes, orientamos grupos de estudo, estudos, grupos de serviço social, grupos da mediunidade. E aí vem aquela criatura, graças a Deus, graças a Deus mesmo, a renovação do grupo. E chega alguém novo. E é claro que aquele alguém que chegou agora, que está agregando agora ali ao grupo, ele não tem a experiência dos companheiros que o antecederam. Mas não tem mesmo. E nem é para ter. E, muitas vezes, começam as críticas. Ah, mas não se faz trabalhador como antigamente. Ah, mas as pessoas não têm o compromisso como antigamente. Só que a gente, às vezes, esquece de lembrar como é que a gente chegou antigamente. Como era a nossa cabeça em relação, não só ao trabalho, mas em relação à casa espírita e até em relação à doutrina espírita. E, ao longo do tempo, nós fomos, assim, nos nutrindo dessa verdade. A doutrina foi fazendo sentido na nossa vida. Os amigos espirituais foram nos envolvendo, nos ajudando. E, hoje, somos aquele trabalhador que a gente, às vezes, até acha que é perfeito porque é orientador. Eu sempre falo assim, não. É porque os espíritos só podem contar com a gente e todos nós mesmos que estamos ali. Não é porque tenhamos todos os requisitos, não. E aí, cadê a paciência para ensinar quem chega? Para passar o trabalho a quem chega? É o passar o bastão. Ah, mas aí eu vou ficar sem nada? Não, gente. Quanto mais se dá, mais se tem. Mais multiplica. Então, nenhum de nós precisa ficar com medo de ficar desempregado na tarefa de Jesus, não. Na tarefa de Jesus, sempre haverá trabalho para todos nós. É só a gente se dispor. Porque o fundamental será sempre o amor. E aí ele continua dizendo assim, o bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. E essa é uma situação, assim, bem difícil. o evangelho fala dos superiores e dos inferiores. E a gente pode olhar no aspecto social, mas a gente pode olhar também no aspecto moral. E quantas vezes a gente vê no noticiário, ah, mas o fulano era bom, honesto, trabalhador, e daqui a pouco passou alguém com um mau comportamento e acabou tirando até a vida dessa criatura. E aí começa, né, uma expressão que às vezes se fala em justiça, mas que na verdade é vingança. E nos lembrando do nosso companheiro Paulo, Paulo Riel, o querido amigo, lá do Leão Denis, certa feita no estúdio de Jesus, ele falou, a gente confunde justiça com direito. Olha que interessante. A justiça é a justiça divina. Aqui na Terra, a gente tem o quê? O direito, que são as leis que tentam, que à medida que o planeta for progredindo, essas leis tentarão se aproximar da justiça divina. Mas na verdade ainda estamos muito longe. Então isso é interessante, porque até na reunião mediúnica, a gente vê, fantasiado com a capa da justiça, o sentimento de vingança. E aí acaba sendo uma perseguição. Bem feito, desencarnou. Eu acho muito esquisito quando o Espírita fala bem feito, desencarnou, recebeu o que merecia, porque na verdade mostra a fragilidade da nossa crença na imortalidade da alma. Porque se eu tiver essa crença robusta na imortalidade da alma, eu falo assim, ah, meu Deus, que pena que ele desencarnou e não deu tempo dele aproveitar essa reencarnação para mudar os seus valores, mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento. Que pena, que pena. Então, a gente às vezes tem essa perseguição de forma direta, outras vezes até de forma mental, de forma indireta, quando eu fico aguardando que ocorra o mal para aquela criatura que fez o... Aquela criatura que é... Nesse momento está mal. Está mal. Mas ele não é mal. Ele é filho de Deus. Com compreensões equivocadas. E ele continua. O forte não malcina o fraco. Ajuda-o a erguer-se. Isso é muito interessante. Leandrini, lindamente, na obra O Grande Enigma, ele fala da lei circular. E é exatamente isso, gente. Estamos entrelaçados. Kardec fala que entre nós existem ligações que nós não conseguimos imaginar. Que o magnetismo é o piloto dessa grande ciência. Então, a gente vai. A gente está entrelaçado uns com os outros. E aí, qual é a postura nossa? O que a gente pode fazer no todo dia? Senhor, me ajuda a ajudar. Me ajuda a ajudar a quem necessita de mim e me ajuda a aceitar. Ajuda. Desculpe a redundância. Daqueles que caminham adiante. Que eu possa enxergar que tem uma trilha de progresso. E que eu não estou sozinha. Eu tenho elementos que podem me ajudar a dar o passo seguinte. E ele continua. Aqui para nós. O humilde não foge ao orgulhoso. Coopera silenciosamente em favor dele. Porque o humilde já entendeu. Já compreendeu. Por isso que a humildade, como diz a nossa evangelha, é uma virtude muito esquecida entre nós. Porque se fosse mais lembrada, a gente não teria tanta adversidade, tanta dificuldade, né? No entendimento da vida e no entendimento do estado evolutivo do outro. Ou vamos colocar assim, da confusão que o outro está fazendo dentro dele mesmo. E ele continua. O sincero a ninguém perturba. Harmoniza a todos. Vocês sabem aquela situação? A comigo é assim, bateu, levou. Sou muito sincero. Ninguém vai se enganar comigo. E muitas vezes eu embalo a má educação. Eu embalo descontrole nervoso, descontrole emocional. até a obsessão na capa da sinceridade. Na capa da sinceridade. Na capa da autenticidade. E aí eu causo desarmonia. E a sinceridade como virtude, ela tem que harmonizar, não desarmonizar. A virtude harmoniza, ela não desarmoniza. E continua aqui. O simples não critica o vaidoso, só corre-o sem alarde, sempre que necessário. E aí a gente tem que pensar, porque muitas vezes a nossa vaidade, eu falo a nossa porque é dificuldade que a gente tem moral mesmo, orgulho, orgulho e vaidade, ainda são companheiros que a gente está elegendo na nossa trajetória evolutiva. E aí a gente critica a vaidade do outro, o comportamento do outro. Mas cadê o socorro que eu posso oferecer àquele companheiro? Gente, e o maior socorro é o amor. É isso. Porque quando a criatura se sente amada, ela não tem necessidade de evidência. A evidência pode até chegar, mas isso não é o foco da vida dela. A evidência vem da grande necessidade de ser notado, de dizer assim, ó, eu existo, eu estou aqui. E aí a criatura caminha nesse campo da evidência. então, não criticar o outro, né? É o grande ganho, né? Dos simples. E a gente fica pensando quantos companheiros simples passam pela nossa vida, são mais do que nós, em termos de virtude, em termos de conquista, e muitas vezes ouvem as nossas bobagens, as nossas lamentações, as nossas expressões de orgulho, silenciosamente. são esses que nos ajudam com as expressões do amor, com as expressões da bondade. E continua André Luiz a falar, o cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, meus amigos, quando a gente entra em expedientes, em setores que, mesmo sendo justos, são justos, mas eles estimulam a animosidade e o ódio. Vamos ter cuidado, muitas vezes até na defesa do direito, mas se na defesa do direito eu esmago alguém, eu estou ferindo alguém, é sinal que isso já não está tão legítimo. Então, vamos seguir a Jesus? E como é que eu posso seguir a Jesus? Servindo ao mundo, olhando o outro como meu irmão, fazendo aquilo que eu posso, é isso, naquele momento. Muitas vezes o que eu posso é oferecer um pãozinho ao outro, naquele dia que eu vou de manhã ao mercado e que o rapaz ou a pessoa fala assim, tia, me dá um pão, mas aí eu vou pensar assim, ah, peraí, mas um pão puro, eu gosto, não, vai dar para no mercado cortar o pão, se for muito cedo, então não tem sanduíche, nada disso, cortar o pão para dar alguma coisa, não. Então, vamos ver um pãozinho doce, que o pãozinho doce, ele já traz, ele é macio, né, ele já traz alguma coisa, e aí muitas vezes após essa situação, a gente pensa assim, puxa vida, bem que eu poderia, juntando aquele pãozinho, ter comprado um achocolatado, ter comprado iogurte, mas a gente está aprendendo, naquele momento a gente fez aquilo, que foi o mais imediato, foi o que podíamos, né, então, o serviço, ele vai nos ensinando, a estar mais disponível, ah, mas o que está ali pedindo, ele é um adicto, gente, o adicto não é um doente? Não é um doente? Não é alguém com dificuldade? E quanto o adicto está dentro da nossa família? E quando nós somos aquela criatura compulsiva, só que num setor, em que ninguém critica, eu posso ser compulsiva pelas mídias sociais, em que eu fico ali, naquele desespero, o tempo todo, né, estou sabendo de tudo, vocês já viram que tem gente que sabe de tudo? Que de repente uma coisa foi colocada num grupo, na mesma hora a criatura coloca no outro, e aí você pensa assim, meu Deus, como é que essa criatura trabalha? O que que essa criatura faz? A gente até pensa nisso, mas aí depois deixa pra lá, porque a questão é dela. E aí eu começo a observar também, porque se eu sei que o outro está em todas, é porque eu também estou gastando um tempo muito grande nas mídias sociais, sem proveito. E aí eu começo a tomar jeito, né, e a pensar assim, como eu dizia a vovó, a tomar tenência, e a começar a organizar melhor, o meu tempo. Então, gente, seguir a Jesus, servindo ao mundo, é fundamental, é fundamental pra todos nós. O outro é nosso irmão, é o nosso próximo, né, e a gente pode ser esse samaritano, que aparece, faz o que é possível, só que o samaritano fez tudo o que era possível. A gente nem sempre faz tudo, mas estamos aprendendo o pouquinho que a gente faça com sentimento, com boa vontade, com desejo de servir, já será muito no nosso nível evolutivo, e vai nos estimular a cada momento a fazer mais um pouco, não é? E aí ele fala, de outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Então, em verdade, vamos ver, a santidade, a sabedoria, a iluminação, a orientação, a bondade, a fortaleza, a humildade, a sinceridade, a simplicidade, né, e até o cristão, o título de cristão, se a gente não amparar, esclarecer, aclarar a senda, ajudar a quem está tateante, ajudar alguém a melhorar, auxiliar o caído a erguer-se, cooperar silenciosamente, harmonizar a todos, socorrer, servir, se a gente não fizer isso, esses títulos aparentes de virtude serão apenas capas exteriores que o tempo vai desfazer. Então, queridos, o nosso momento agora é de conquistas definitivas. Vamos caminhar, às vezes, até um pouquinho mais devagar, mas com segurança. Esta segurança é que a doutrina espírita tem oferecido a todos nós. Esta segurança que Jesus nos prometeu quando ele falou e tem que vibrar, repercutir em nossas almas. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Tenhamos a certeza de que Jesus, o nosso mestre, jamais mentiu. Ele é o nosso Senhor, é o nosso guia, hoje e sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.